Música Ai, cadê o Stan? Ele falou que era pra gente se encontrar aqui E até agora ele não apareceu Eu que estou acampada esperando ele aparecer E aí está Finalmente Olha, inclusive eu estava terminando a partida Mas demorou só 30 minutos, fica tranquila Deixa eu ver quantas mensagens você me mandou Eu te liguei umas 15 vezes Você não estava me atendendo Porque estava assim, anda, vem, vem, vem Você mandou, pera aí, uma, duas, três, quatro, cinco Cinquenta mensagens Claro, você me deixou plantado aqui Mas você esperou 30 minutos só Menos que isso, foi 15 só Você demorou muito tempo E não é a primeira vez que você me troca Por joguinho, tá entendendo? Que desculpa, foi mal É que às vezes assim, eu start a partida Eu esqueço, entendeu? Mas vamos lá Tá bom Qual é o lugar que você escolheu? Hoje, eu, é, a floresta Floresta? Ah, eu tenho medo de passar um tempinho Olha só, sabe comer bastante Mas você gosta de comer, né? Ah, entendi Mas tem que ser hoje, estou, numa sexta-feira Claro que tem que ser hoje Sexta-feira é o melhor momento pra gente Sei lá, tirar um dia pra relaxar, entendeu? Nossa, mas pera aí Nossa, mas Precisa de um jardineiro novo, né? Essa cidade é meio esquisita mesmo Tem um monte de flor pra todos os lados Eu podia ter pegado o carro, né? Nossa, não aguento mais dar É verdade É esse lugar que você tá O que foi? Nem você tá aguentando mais A gente pode, a gente pode fazer um acampamento no meu jardim Lá é melhor Seu jardim? Mas aí qual é a graça? O acampamento se chama acampamento Longe de casa Ah, eu estouzinho atrás da fábrica abandonada Coisa boa Não vai ter Você tem tanto medo assim? Claro que eu tenho de noite numa floresta Com você ainda Quem vai me proteger? Eu te protejo Você está falando que eu sou medoso Ah, é, ah, é Mas você também é o primeiro a correr Em todos os momentos, viu? Você é o primeiro a correr sempre Você sempre me deixa pra trás Tá, vamos, vamos Eu acho que aqui é um bom lugar O que tu acha? Aqui? Bem aqui? Aham Cheio de grama Na verdade não, olha Eu escolhi um lugar bem melhor Você acha que ia ser aqui na grama? Vai ser bem aqui E cadê o lugar melhor? Cadê? É aqui O quê? Esse buraco Ah, não, 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 não Eu não vou entrar aqui não E nem que me pare Sabe o que é legal? O quê? Você vai andar de carne Não, eu não vou andar de carne Você vai andar de carne Vai, 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 vai Vai logo que eu vou te empurrar Vai, vai, vai Ai, não, eu não quero Ai, não, eu não quero Ai, não, eu tenho dinheiro de arunho aqui Credo, credo Vai grudar do meu cabelo Jum Nossa, isso daqui é muito legal Pera aí Eu vou de novo Aguenta aí Aguenta aí Ah, tá, tudo bem Fica aí se divertindo Enquanto a gente está numa caverna Nossa Olha lá, se empurrar aqui pra mim Um perro Vai, sobe nesse negócio Que eu já estou sem paciência com você já Coloca aí, coloca aí Vai, empurra, vai Jum Nossa, olha isso Tá cheio de terra de aranha Tem costelinha aqui E está interditado pela polícia Salve, costelinha Quanto tempo, meu parceiro Não, salve, costelinha Coisa nenhuma Tá, olha só Vamos dar uma olhada por aqui Esse lugar é bem legal Então, olha isso aqui Você nem sai de casa É a cara de uma cadeia Alguém ficava preso Calma, calma 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 É uma aranha Calma, é uma aranha Tá, vai, vai, vai Olha, vem cá Vamos dar uma olhada aqui Né pela caverna Ah, nossa Que legal A gente vai Entrando pela caverna O que negócio é isso? Meu amor de Deus Olha isso aqui É o Xuxu Charles Então não tem como A gente ficar no lugar desse Nossa Socorro O que é que eu vou fazer? Vai, vai, vai Está bom daqui Está Não, não, não Ai, o que é que eu vou fazer? Não, está bom daqui Ai, não é possível Não é possível Eu não tenho arminho Eu não tenho nada Está, me pode me salvar Espera, o que é que eu posso? Ai, será que tem alguma coisa Aqui nessa caverna? Ai, meu Deus Se eu não Sabia que não era uma coisa A gente tem que ir pra cá Não, não, não Está bom daqui Não, não Eu já sei, eu já sei Eu conheço o seu lugar Um dia eu e a Amadinha A gente veio acampar aqui É isso Deve ter O nosso acampamento aqui ainda O que é isso? E um vendedor Moço, você pode me ajudar O seu tio Charles Acabou de pegar o meu amigo E ele vai demorar Ele Socorro O que você está Vendendo Armin É, eu preciso de uma arma Mas eu não tenho diamante Nem a hora Onde que eu vou arrumar isso? Ai, nenhum acampamento Nada assim, de verdade Ai, vai, vai Tomara que a gente tenha deixado Alguma coisa Não é possível Eu não tenho levado nada Por que a gente não veio acampar aqui? Agora é muito mais seguro Do que ficar lá Aqui Isso tem diamante E ouro Ótimo, perfeito Ai, eu estou ficando com fome Daqui a pouco vai Para se zumbir Aqui Creeper Um monte de monte Eu não quero atacar ninguém Eu vou sair de casa Eu quero ficar mostrando de casa Eu quero sair para contar Foi alguma coisa Ai, Moço Eu consegui Eu vou precisar Ai, eu quero Essa aqui de laser Vai ser essa aqui mesmo Ai, eu vou pegar aquele churro Mas ele vai vir só Está, eu vou te salvar Mas onde ele está? Será que ele não vai? Ele não voltou para a caverna Eu não vi ele Está, eu vou contar você Se você está Será que ele entrou na fábrica abandonada? Ai, certeza Porque lá vivia O Cartoon Cat Todos aqueles monstros Amor Certeza que ele está aqui Mas eu estou armada Eu estou preparada Ai, tem um portal aqui Não, eu já entrei nesse portal uma vez E não foi muito legal Ai, não Cadê o instante? Eu preciso fazer alguma coisa Eu vou ligar para ele Ai, ele está ligando Está na boca ainda Não Devolta o meu amigo Devolta o meu amigo Eu vou ter que chamar a polícia Eu vou ter que chamar o corpo de bombeiros Exército A marinha Todo mundo Devolta o meu amigo Eu vou te chamar o Charles Me ajuda Estante Tenta bater na boca dele Não dá É muita piada Eu não consigo sair daqui Me ajuda Eu não consigo também Eu estou com medo Ele é muito grande Ai, vai com calma aí Você vai acertar meu rosto Meu rosto lindo Desculpa Estante Estante Eu vou tentar trair ele Para a caverna dele Toma Não Que isso? Que isso? Ele não adianta calma Só cuidado Eu vou trair ele para a caverna Para, para Eu vou tentar dar um soco dele Toma Ele ficou nervoso Ele ficou nervoso Não, você não faz nada Senão ele vai te machucar Começando a ficar nervoso Aqui Ela vai me pegar Eu estou na sua caverna Calma então Eu vou tentar te ajudar Vem, vem, vem Vem, vem Por favor, entra aqui Então eu acho que Não tem muito o que fazer Você vai ter que virar isso Faz Faz Ele 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 me ajuda Por favor Ele me ajuda Ele me ajuda Por favor Dá por favor Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Um desse treco Um desse treco Um desse treco Desculpa Desculpa Eu não tenho muito o que fazer Para de atirar E tentar puxar Eu desse treco Ele vai me pegar Do fim Vai, puxa 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 Não deu certo Está conseguindo Vem de novo Você engoliu ele O que aconteceu com você? Você também Não sei Ele sumiu daqui Você estava se transformando No Jujão Charles É você Você me atraiu Não sou eu Não sou eu Não sou eu Cadê ele? Ele foi embora Eu não sei Pera, pera Ele foi embora Eu sinto que ele esteve aqui Pera Ele deve ter Ele deve ter possuído você Você tem certeza Que não está sentindo Nenhum apito dentro de você? Não estou sentindo nada Ah, eu vou te pegar Não, não sou eu Não sou eu Calma, respira Não sou eu Eu acho que você Me deixou ele fraco Quando você me puxou Meio que ele sumiu Entendeu? Tá, entendi Já sei, já sei Já sei o que aconteceu Quer dizer que era A coverna dele Ele sumiu Quer dizer que essa era a alma A gente precisa achar Onde ele foi enterrado E destruir Se eu me enganar Assim ele vai sumir Pera, pera Só um minuto Calma aí, calma aí Tirar uma foto antes Aguenta aí Tirar uma foto? Pra que tirar uma foto? Ah, é porque, né Esse dragão aqui é apavorante Vou colocar na internet Aguenta aí Ah, tá Você quer fazer likes com isso Então não é possível Você acabou de ser devorado Por isso ele aparecer A qualquer momento aqui Ah, que que... Ah, ele voltou Eu falei pra você Não, me ajuda Estabe, me dá Ele vai me demorar de novo Ai, está lá Eu despeio Não Estabe, me dá Ele é muito Eu vou ter nada Eu tô tentando te ajudar Ele é muito rápido Eu acho Eu acho que eu derrotei ele Eu acho que eu consegui Eu falei pra você Que ele tinha sumido Eu falei, eu falei Que você tinha puxado dele Ele tinha sumido Gusta, tem alguma coisa em você Que tá atraindo esses Estúdio altários aí, hein O que é que eu te falo? O que é? Azar Azar? Eu sou azarado Aham Eu sou azarado Não é possível Eu devo ter chutado alguma coisa Com certeza Nunca mais eu vou vir Acabar com ele Deixa eu trocar Deixa eu tocar em você Pra ver se passa por isso Não, não vai tocar em mim não Vai que eu vira xaxaxax Sai daqui Não, a gente precisa encontrar O que ele foi errado Esse vídeo vai aparecer aqui de novo A gente precisa de um jeito nele Não esqueci disso Vocês acabam com os monstros, né Sim Tá bom, tá bom Você vai sozinha Enquanto isso eu vou voltar pra casa E jogar O que? Não, você me arrastou pra isso Você vai ficar aqui junto comigo Ah, bom Era pra ser um lugar mó legal Um lugar romântico Quer dizer Legal pra gente ver Nada, nada Era pra ser um lugar legal Pra gente passar o tempo Ah tá, um romântico Um filme de terror, né É isso que você quer dizer O que é isso? É todos os monstros que acabou com eles? Ai, foi aqui que a gente enterrou ele É por isso que ele voltou Ele tá Nossa, mas Ele tem um monstro maior, viu O que foi? Não, não tem ninguém aqui Ah, você Você pula dentro do túmulo do monstro O que que tem? Eu tô armado O que que tem? Mas você não quer tocar e vir pra passar um pouco de sorte, né Ah, você tá com medo Sabe por que eu fazia dorado? Estou desse aqui Olha esse aqui Desce, tem Alguém fez um altar Pra ressuscitar ele É por isso que ele voltou Ele é feio, hein Ele é feio? Parece que você tem maquiagem Quer dizer É Ai, ai, ai É ficadeira Olha aqui Então você quer virar um chuchou Charles, por acaso De preto aqui na cova dele Não, é brincadeira Calma, calma É brincadeira Olha, vamos o seguinte A gente precisa dar um jeito de acabar com ele Sem brincadeira, tá bom? Sem brincadeira Você tá falando que ele parece Eu se maquiagem Desculpa, desculpa É que às vezes Desculpa Parece você jogando Tá, então vamos destruir isso aqui Apagar essas velas Quebra isso Quebra isso Quebra isso aqui também Quebra aí Não, não, não Deixa aí, deixa aí Não destrói A gente precisa Chamar a polícia Aqui, pega esses blocos E a gente sai daqui Pega isso aqui Quebra isso aqui Sobe, sobe Primeiro chegue sozinho Vai Se você puder dar uma licença aí Que eu consigo Pronto, obrigado Ah, aí, aí Então tá bom Vai, vamos lá na polícia Polícia, polícia Você tirou foto de lá Daquele Daquele Acho que eu consegui tirar foto A hora que eu tirei foto A gente tava respirando Meu cangão É incrível Então tá A gente vai lá na polícia E fala que Que você é a isca dele Toda vez que você tá perto Ele aparece Aí você vai ficar preso Ah, você vai usar eu como isca É claro Ele só aparece Quando você tá junto Ah